E agora a gente abre essa edição para falar do Rio Grande do Sul, porque o repórter Moisés Stucker está por lá e ele está inclusive acompanhando a primeira entrega da campanha do agasalho, que levou doações até a cidade de Canoas. Boa tarde, Moisés. Olá, boa tarde para você, boa tarde a todos aí em Santa Catarina. Nós falamos aqui de Canoas no Rio Grande do Sul, uma das cidades muito atingidas pela enchente que assolou praticamente todo o estado vizinho, o Rio Grande do Sul. E olha só, mas a gente traz essa notícia de solidariedade. Está aqui a nossa campanha do agasalho 2024, mas que há 28 anos faz esse papel social e esse papel fundamental agora não só em todo o estado de Santa Catarina, mas também trazendo aqui roupas, agasalhos, cobertores para as vítimas das enchentes. A gente está aqui em Canoas, deixa eu falar com o Thalisson, que é um dos organizadores aqui dessa base, onde são recebidas as doações que chegam a todo momento de várias regiões do estado, mas a gente vai falar sobre a campanha do agasalho. Thalisson, essa é a nossa campanha da NDTV Record em todo o estado de Santa Catarina, acontece já há quase 30 anos, arrecada toneladas e toneladas de doações. O povo que gosta de ajudar de coração as pessoas que precisam. Como é que vocês recebem essas doações aqui? Cerca de 13 mil peças, é só a primeira etapa da campanha, mas como é que vocês recebem e como é que está a situação aqui? Boa tarde. Boa tarde. A gente fica feliz, fica contente com essa generosidade, com esse coração disposto a servir ao povo de Canoas do Rio Grande do Sul. Os irmãos catarinenses estão junto com a gente. Então a gente fica feliz porque a gente sabe que sozinho nós não chegaríamos a lugar nenhum. Então essas peças de roupa, esses agasalhos, tudo que está vindo aqui, a gente entende que vai aquecer, não só o nosso coração, mas também vai aquecer fisicamente a população aqui de Canoas. Bom, agora vem a etapa da separação, para quem que vão ser destinadas essas roupas, esses agasalhos? A gente faz uma primeira triagem para separar peças femininas, masculinas e infantil e a gente entrega para a população de uma forma geral. Inclusive hoje nós estamos com uma ação na Avenida Boqueirão, entregando cestas básicas, produtos de higiene, de limpeza, água e roupas, cobertores, lençóis, travesseiros para a população. Como é que está a situação aqui da cidade? Ainda tem muita coisa para se reconstruir, muita coisa para fazer. E o trabalho de vocês está intenso há mais de um mês, porque a enchente assolou aqui a cidade no dia 13 de maio. Sim, 13 de maio assolou a cidade. No dia 9 nós liciamos com centros de distribuição aqui em Canoas. E há muita coisa para se fazer ainda. Claro que o pessoal já está voltando para suas casas, já está limpando, mas ainda há bairros, no fundo do bairro, no final do bairro, que ainda tem lodo, que ainda tem um pouquinho de água ainda e o pessoal precisa retirar móveis, utensílios de casa, porque praticamente não restou nada, não aproveita nada. Bom, além das roupas, dos agasalhos, o que mais é necessário aqui para a população de Canoas? Nesse momento a gente entende que a fase emergencial já passou. Então o que a gente precisa? Utensílios que as pessoas possam reconstruir, recomeçar a sua vida de uma maneira normal. Então a gente entende que agora eletrodomésticos, aparelhos de jantar, micro-ondas, lençóis, cobertas, travesseiros, toalhas, roupa de cama, essas coisas em geral e cestas básicas e cestas de higiene, mas que elas venham prontas, que a gente possa receber e entregar. Tá certo, Thalisson, muito obrigado aqui pela participação, obrigado pelo empenho, parabéns pelo trabalho de vocês e a gente fica muito feliz também em trazer, né, trazer essa alegria, essa notícia de solidariedade, de amor, né, daquele acalento, daquele coração para os nossos irmãos, nosso estado vizinho aqui do Rio Grande do Sul. Bom trabalho para vocês. Valeu, obrigado, uma boa tarde. É isso aí, olha só, aqui o Alexandre de Oliveira vai mostrar todas as doações aqui, cerca de 13 mil peças e essa é só a primeira fase dessa nossa campanha do agasalho 2024. Se você gosta de ajudar, tem roupa sobrando, eu tenho certeza que você que está assistindo tem, então entra lá no site, no portal ndmais.com.br barra campanha do agasalho. Gente, todos os pontos de coleta de todas as cidades vão estar disponíveis para você catarinense que pretende ajudar alguma pessoa que precisa nesse momento que está esfriando bastante, nesse momento de inverno, de uma roupa, de um cobertor, de um agasalho. Então entra lá no portal ndmais.com.br, faça a sua parte, faça a sua doação nessa campanha que há 28 anos faz a diferença na vida dos catarinenses e agora também na vida dos gaúchos. Volto com você aí no estúdio. Muitíssimo obrigada, Moisés. E eu aproveito para reforçar que nesse momento o Rio Grande do Sul são 30 mil desabrigados que estão realocados em ginásios. Inclusive o governo do Rio Grande do Sul fez um termo de cooperação com os municípios e eles já definiram cinco locais onde eles vão construir um centro humanitário de acolhimento. E um deles, inclusive o primeiro, está sendo construído exatamente no município onde Moisés trouxe essas informações das doações da campanha do agasalho, que é Canoas. E aí eu aproveito, ele convidou você e eu vou fazer isso junto com você. Vamos acessar o nosso portal ndmais.com.br para você verificar. Está aí na tela para você. Lá você tem todas as informações dessa campanha que a gente promove há 28 anos, os nossos parceiros, para você também se juntar a nós e nesse momento fazer a diferença para essas pessoas que estão precisando tanto que são os gaúchos, os nossos co-irmãos e que precisam da sua doação. Lá você consegue verificar as fotos de todas as pessoas que estão envolvidas, tanto quem abre as portas para a gente poder colocar essas caixas de coleta que são todas sempre muito bem informativas ali para você não ter dúvidas que você realmente está contribuindo conosco, que tem o selo aí de solidariedade do Grupo ND e o QR Code está aparecendo aí na tela para você. Fica facinho, aponta a câmera do seu celular que você vai ser levado diretamente para lá e, principalmente, você tem acesso a todos os pontos de coleta. Com certeza, tem um pertinho de você. Participe junto com a gente. E aí E aí E aí Obrigado.